Acusado pela tentativa de homicídio, José Hildo Alexandre da Silva foi condenado a quatro anos de reclusão pelo conselho de sentença em júri popular ocorrido esta semana em União dos Palmares. O caso aconteceu em outubro de 2010, no município de Santana do Mundau. Para a Defensoria Pública, José Hildo agiu em legítima defesa, argumento contestado pelo Ministério Público. O julgamento de José Hildo Alexandre da Silva foi aqui, na sala do Tribunal do Júri do Fórum de União dos Palmares. A Defensoria Pública não conseguiu sustentar a tese perante o conselho de sentença da legítima defesa do José Hildo, que acabou sendo condenado a quatro anos de reclusão. Ele vai responder em regime aberto. No caso em concreto aqui, o Real Pomei foi condenado, sendo acolhidas todas as teses do Ministério Público por um homicídio na forma de modalidade tentada. Todavia, a pena aplicada ao acusado, tendo em vista que a vítima não faleceu, não morreu e não há uma qualificadora, em seja um regime que não dá o inicial fechado. Razão pela qual o juiz determinou que ele também continuasse em regime aberto. Que o regime aberto no Brasil é um comparecimento mensal em juízo, então vai ser determinada a intimação do réu e caso ele não seja encontrado, o Ministério Público vai requerer a prisão preventiva dele, mas não em decorrência da pena, mas para garantir a aplicação da lei penal por encontrar o réu em local incerto e não sabido.